Bom, meio dia e 36 agora, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, seja bem-vinda, boa tarde, com as notícias da metrópole de Campinas, que antecipou ao governo do estado de São Paulo e já estamos na fase vermelha, né? É verdade, Gabriel. Olha, já na terça-feira a gente teve uma coletiva com o do prefeito, né? E que justamente falou sobre essa questão da fase vermelha, que começou aí de uma maneira bem restrita e que de acordo com o decreto municipal que foi aí publicado nesta quarta-feira, a gente tem essas medidas que vão até o dia 16 de março, com uma nova avaliação que será feita no dia 9 de março. E com essa fase vermelha, agora a gente vai lembrar o que pode ou o que não pode. Vamos lá. Olha, na fase vermelha não pode funcionar comércio, academias, shoppings, salões de beleza e barbearia e os bares e restaurantes também não podem ter atendimento presencial. Temos ainda as escolas que, no caso de Campinas, elas não podem funcionar também porque só os serviços essenciais funcionam, como mercados, farmácias, padarias, açougues, postos de combustíveis, lavanderias, o transporte público, transportadoras, oficinas de veículos, hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria, além dos pet shops. Nós também temos aí o funcionamento, a questão da atividade religiosa. Ah, vamos voltar no comércio. Olha, o comércio só pode funcionar com a retirada e o delivery, ou seja, a pessoa faz a encomenda do produto que queira comprar, a gente já teve um momento que Campinas fez dessa forma, alguns shoppings inclusive, e as pessoas adquiriam essa compra até sem sair do carro. Isso volta a ser obrigatório caso esse estabelecimento queira funcionar. Vamos à próxima, então, falando justamente da questão das atividades religiosas, porque apesar de serem consideradas serviços essenciais, em Campinas elas podem funcionar com a limitação de público até as 20 horas só, com capacidade de até 30%. Temos aí, então, também os serviços municipais. Eles estão funcionando com restrição de circulação, por exemplo, aqui no Paço Municipal, capacidade limitada de 30% e servidores voltarão a fazer o teletrabalho no período em que só pode ser 30% em cada repartição pública. Temos ainda também os parques públicos voltam a ficar fechados nesta fase vermelha e toda atividade com aglomeração proibida na nossa cidade. Portanto, até o dia 16 de março, esta fase vermelha com uma reavaliação no dia 9 de março e, claro, que tudo isso traz um impacto, né, Mirna? Traz sim. E ontem, a nossa reportagem foi conferir qual é o impacto deste primeiro dia da fase vermelha aqui em Campinas. Acompanhe. Se desde o início da pandemia essa academia já teve um corte de 75% no número de alunos matriculados, agora não tem nenhum. O estabelecimento tem que permanecer fechado seguindo o último decreto publicado pela Prefeitura de Campinas, que retrocedeu à fase vermelha do Plano São Paulo. Totalmente frustrante. A gente começa um trabalho respeitando as normas de biossegurança, tudo que é preconizado de segurança para a academia, para qualquer atividade física, para qualquer tipo de público, mas a gente não tem um respaldo, né, onde a gente consiga exercer o nosso papel. A atividade física em casa não é a mesma coisa que treinar em academia. Olha, legal, bacana, você consegue movimentar, você consegue se sentir bem, porém, se você já estava num ritmo de treino, em casa não é a mesma coisa. Então, a gente tem percebido que as pessoas já não aceitam mais tanto treinos em casa, assim como aceitavam num primeiro momento. Neste salão de beleza, os secadores também estão desligados. Centenas de clientes que estavam agendadas tiveram que ser desmarcadas, causando um prejuízo de 50% no faturamento mensal do local. O salão com 50% a menos tendo todas as despesas do mês, porque o imposto vai chegar, o aluguel vem, produtos que nós já havíamos comprado, isso que é complicado. Nós estamos pagando produtos que nós havíamos comprado, que vai ficar aqui parado, mas nós temos que pagar. Então, é como se a gente tivesse todas as despesas com 15 dias de trabalho. É praticamente impossível. A nova medida foi anunciada em uma coletiva de imprensa do prefeito de Campinas, Dário Sade, na última terça-feira, dia em que o município atingiu 90% da taxa de ocupação dos leitos de UTI e chegou bem perto das 1.900 mortes por coronavírus. Em seu discurso, o prefeito tratou a situação na cidade como um quase colapso e instituiu inicialmente 15 dias de fase vermelha, com restrições do funcionamento da cidade. Com isso, Campinas agora está, sim, fechada. No centro, portas abaixadas das lojas. Nos demais bairros, há avisos sobre o lockdown, como nesta academia. Escolas também estão fechadas para aulas presenciais. O que pode funcionar nesta fase vermelha, segundo o decreto, são apenas os serviços considerados essenciais, como hospitais, estabelecimentos de saúde animal, supermercados e hipermercados, açougues e padarias, hotéis e serviços bancários, entre outros. Serviços de delivery são a única opção autorizada aos bares e restaurantes. E foi a saída encontrada por essa rede alimentícia, que desde o início da pandemia já precisou demitir praticamente metade dos funcionários nas mais de 20 unidades em Campinas, para a cozinha poder funcionar só se for por entrega ou retirada. O delivery, antes de começar a pandemia, representava 30% do nosso faturamento. Hoje o delivery representa cerca de 50% do nosso faturamento. Então, com diminuição de estrutura, com diminuição de aluguel, a gente consegue ficar de pé. Essa é uma realidade. Então, o delivery consegue pagar a conta nesse sentido. Mas se o dono do imóvel não nos ajudar com relação ao valor do aluguel, se a gente não diminui a nossa equipe, a gente fica com prejuízo. Na visão dos comerciantes, é necessário um equilíbrio e colaboração de toda a sociedade na luta contra o vírus, para que saúde e economia caminhem juntas. Eu acho que se tivesse uma possibilidade de chegar num ponto em comum onde, mesmo com restrição de fluxo de pessoas, mas com um funcionamento, obedecendo as normas de biossegurança, a academia não tem nada a ir contra esse processo. Não é um meio de contaminação, muito pelo contrário, a gente trabalha em prol da saúde das pessoas. Acredito que se desde o início tivesse já baixado a capacidade, desde o início, de horário de atendimento, a questão de fiscais na rua, para poder colocar, fiscalizar se as pessoas estão seguindo as normas direitinho. E eu acho que se desde o início tivesse sido feito isso, não precisaria fechar totalmente. Tudo que nós queremos é que as pessoas entendam que elas podem ficar em casa, elas podem frequentar, sim, um ambiente como o nosso, que é responsável, que tem o seu distanciamento, que tem todas as suas normas da vigilância sanitária, mas, infelizmente, a gente sabe que alguns não cumprem e acaba a gente pagando por todos esses daí. Então, se as pessoas não aglomerarem, se as pessoas não saírem de casa e se vacinarem o mais rápido possível, é o que a gente está esperando para que, se Deus quiser, a gente consiga voltar ao normal. É muito difícil e essa restrição em cidades aqui da nossa região também foi decretada em Paulínia, que entra na fase vermelha a partir de hoje. A medida foi adotada por conta do crescente número de casos de Covid e pela também elevada ocupação nos leitos de UTI. Valinhos é outra cidade da RMC que decidiu por medidas mais restritivas. Neste caso, começa amanhã, com uma restrição, inclusive, de circulação com medidas sanitárias das 8 da noite às 5 da manhã e Hortolândia já tinha definido essa medida mais restritiva com proibição de circulação das 9 da noite às 5 da manhã. E nesta quarta-feira, então, o governo do Estado decidiu que todos os municípios paulistas, os 645, estarão a partir de sábado também na fase vermelha. Acompanhe. Quero dizer que na classificação do Plano São Paulo, devido ao aumento do número de casos, internações e mortes por coronavírus, todo o Estado de São Paulo será classificado na fase vermelha do Plano São Paulo a partir do próximo sábado, 6 de março, até o dia 19 de março, sexta-feira. São 14 dias de fase vermelha. Da medida, o governo decidiu manter as escolas abertas para estudantes que mais precisam, entre eles grupos prioritários de estudantes que precisam se alimentar na escola, que não têm acesso a equipamentos tecnológicos ou ainda que apresentam sério déficit de aprendizagem. E as escolas vão estar neste período, especialmente nesses próximos 15 dias, assim como a gente tem restrições no Estado, que são importantes, né? A gente está falando aqui de controle de uma pandemia, mas sendo a escola a última coisa a fechar, como temos falado, especialmente depois do decreto de dezembro. Isso é importante, aprendemos muito. E temos pessoas que precisam muito da escola. Servir a alimentação escolar para quem precisa é fundamental. Ter o olhar para aqueles alunos que não têm o equipamento, que não têm como acompanhar a aula de casa. Para esses alunos, com horário marcado, com agendamento, a escola pode estar lá aberta para apoiar, como a gente fez no ano passado também. E, obviamente, temos alunos que, mesmo com isso, não conseguem ter o acompanhamento. Para as famílias que conseguem acompanhar a educação à distância, que têm condições do seu filho estar fazendo à distância, permaneça à distância, mesmo na escola pública ou na escola privada. Deixando claro, então, Mena, esse posicionamento do governo do estado de São Paulo, da abertura das escolas, mas, na cidade de Campinas, vale o decreto do prefeito não autorizando as aulas presenciais, mesmo na rede estadual, rede municipal e nas escolas particulares, né? Isso mesmo, é o que vale. Inclusive, no anúncio do governo, ele deixa claro que cabe aos municípios a decisão em relação ao funcionamento ou não das escolas, permitindo medidas mais restritivas que as anunciadas pelo governo do estado, porque cada cidade tem aí uma realidade no que diz respeito aos óbitos e à ocupação dos leitos. O governo só não vai admitir medidas mais brandas que as anunciadas nesta quarta-feira. E a gente lembra agora, então, que todo o estado, a partir de sábado, estará na fase vermelha. Então, que o governo aí fala para toda a população intensificar o que nós estamos dizendo aqui, as ações pessoais de distanciamento social, uso de máscara, opção pelo teletrabalho para quem for possível, higiene das mãos. Então, fase vermelha, só serviços essenciais devem abrir. E deixou, inclusive, um canal de denúncias para pessoas que percebam que há um descumprimento da determinação. É o 0800-771-3541, 0800-771-3541, ou ainda o e-mail, que é secretarias, com S no final, arroba cvs.saude.sp.gov.br. E no caso de Campinas, nós também temos canais aqui direto com a Prefeitura, que é o 156, que é o telefone da Prefeitura, ou o 153, o telefone da Guarda Municipal. Que, inclusive, ontem, que foi o primeiro dia do decreto aqui em Campinas, nós já tivemos uma ação integrada de fiscalização no centro da cidade. E foram autuados cinco estabelecimentos comerciais da região, do Calçadão da 13, das avenidas Francisco Glicério e Campo Sales. A ação foi verificar justamente o cumprimento das novas regras, agora de fase vermelha, em Campinas. Então, a gente aguarda aí um balanço de uma nova fiscalização, deixando o número aí das denúncias para você que queira aí informar as autoridades de alguma ação, alguma aglomeração. Estado de São Paulo inteiro na fase vermelha, situação do país, a gente vivendo o ápice, o pior momento da pandemia é agora, com recorde de casos e de mortes, né, Mena? É verdade. Olha, todas essas medidas foram anunciadas em um cenário que nós tivemos nas últimas 24 horas, mais de 70 mil casos registrados em todo o país. Então, agora nós vamos acompanhar os números. No Brasil, nós temos 10 milhões, 718 mil, 630 casos da Covid-19, num total de 71 mil, 704 novos casos nas últimas 24 horas. São 259 mil, 271 mortes devido à Covid-19. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, 10 milhões, 718 mil, 630 casos. Desculpa, 2 milhões e 68 mil, 616 casos. São, no estado de São Paulo, 60 mil, 381 óbitos. E agora a gente vai falar da região metropolitana de Campinas, números crescentes também. Gabriel, olha, aqui na RMC, nós temos 173 mil, 596 casos confirmados. Campinas segue liderando, infelizmente, esse ranking e a gente já passa de 70 mil casos. Olha, depois aparecem Dayatuba, Sumaré, Americana, Santa Bárbara do Oeste, únicas cidades que tem menos de 10 mil casos, Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Itatiba, Vinhedo. Na sequência, aparecem com Osmópolis, Jaguariúna, Nova Odessa, Monte Mor, Arthur, Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, cidades com menos de mil casos, Olambra e Morungaba. 473 casos confirmados na cidade de Campinas em 24 horas, o que mostra que a doença continua circulando na nossa cidade com muita rapidez. É, a cidade soma 1.905 óbitos, 21 confirmados a mais nas últimas 24 horas, num universo de 4.377 mortos aqui na região metropolitana de Campinas. A cidade lidera esse ranking agora com 1.905 óbitos e aí a última cidade que a gente tem números aqui continua no ranking além de Morungaba e Olambra que tem 11 e 8 óbitos, né? A gente pode dizer então que nós estamos cada dia com números mais crescentes aqui e casos que preocupam por isso das medidas mais restritivas de algumas cidades da RMC. Cada vez mais difícil falar deste detalhamento, né? Porque são 21 óbitos, são muitos casos, mas a gente pega aqui um homem de 29 anos, por exemplo, um outro de 58, 59 anos. Então, é uma doença que está atingindo cada vez mais as pessoas em idade inferior há 80 e 70 anos que a gente sabe que a letalidade é maior, mas por conta desta nova cepa mais agressiva com mais velocidade, em breve a gente deve ter a confirmação se ela está na cidade de Campinas ou não, mas com o aumento de casos e aumento do número de mortes, uma situação muito complicada e difícil que a gente vive no nosso município. E a gente lembra que hoje o Comitê de Contingência da Covid-19 em Campinas realiza uma reunião, inclusive essa reunião está acontecendo, aconteceu agora de manhã, e essa constatação de que cada vez mais vítimas com idade menor de 60 anos é um indício justamente dessa questão da cepa que deve ser mais agressiva que a primeira que aí acometeu as primeiras vítimas da Covid-19. Até semana passada a gente conversava aqui no Câmara Total e eu perguntava para você, continua acima de 80% a ocupação de leitos na cidade de Campinas? Infelizmente a pergunta que eu faço agora é está acima dos 90% a ocupação de leitos por conta da Covid-19? Está sim. Apesar do aumento da oferta de leitos em Campinas, nesta quarta-feira nós tínhamos 90,16% de ocupação. No SUS municipal 118 leitos nós temos aí 115 ocupados. Dos 30 leitos no SUS estadual que fica no HC da Unicamp 22 ocupados e na rede particular 167 leitos disponíveis 147 ocupados. Então a gente percebe aí que o SUS municipal por exemplo ele está com um estrangulamento a rede particular também que era a que antes tinha um menor índice agora está chegando aí aos 90 com 88,02 nesta quarta-feira algo preocupante. E falando em internação a gente tem aí uma última informação também a respeito dessa questão de internação o prefeito Ângelo Perugine segue internado em hospital na cidade de São Paulo e o quadro continua apresentando períodos de estabilidade intercalados com pequenas melhoras mas ainda a necessidade de cuidados intensivos são as informações da prefeitura municipal de Hortolândia. E o governo estadual anunciou também que pode abrir 500 leitos ainda em março com 339 de UTIs e 161 em enfermarias a ideia é que venham para as regiões que mais precisam desses leitos inclusive Campinas para que a gente tenha aí um fôlego nessa questão da oferta de leitos de UTI da Covid-19 a ideia é que eles sejam ativados a partir da próxima segunda-feira dia 8 de março Tá certo Mina abreu meio-dia e 57 agradeço pelas notícias da metrópole de Campinas você volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo e se acontecer mais alguma coisa de importante na nossa cidade na metrópole você volta informando junto com as notícias do Legislativo tá certo combinado até já até daqui a pouco então tchau 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 tchau